Música Uma pequena produção de olerícolas pode ter grandes impactos na vida de uma família beneficiária do programa Brasil Sem Miséria. O Rio Grande Rural foi até uma propriedade no município de Mostardas para contar a mudança de trajetória de uma produtora com dificuldades que depois de implantar uma horta com estufa na propriedade virou comerciante de hortigrangeiros pela internet. Música Mostardas é um município que fica a quase 240 quilômetros de Porto Alegre e é conhecido pela colonização açoriana expressa em suas construções pela tranquilidade, pela confecção do artesanato em lã e as reproduções de pássaros feitas por artistas locais. Música Foi percorrendo o asfalto esburacado da conhecida Estrada do Inferno que Mônica avistou a Casa de Madeira de Márcia, Kubiak e Pacheco na localidade rural de Cacimbas. Uma construção simples, sem pintura e com uma antena de TV por assinatura. Nas primeiras vezes que visitei uma série de famílias dessas que são classificadas dentro da tipologia, das categorias da EMATER como agricultores de sobrevivência, a gente tem um estranhamento porque realmente por mais simples ou humildes que sejam os trabalhadores ou a origem dos próprios extensionistas esse público de baixa renda tem situação socioeconômica diferenciada que está atrelada a uma origem social desfavorecida ela também está relacionada a uma série de padrões de comportamento distintos característicos dessa pública que tem essa faixa de baixa renda e também tem um sistema de valores, né? Também que é muito próprio, né? Peculiar a esse grupo. Música Márcia tem uma trajetória de dificuldades. Vive numa casa com nove pessoas, incluindo ela, o companheiro e os filhos Aqui vai o Aipim A sua forma de sustento é o dinheiro que vem do Bolsa Família Além disso, ela enfrentava problemas de saúde quando conheceu os serviços da EMATER através da extensionista Mônica E eu disse para o meu marido se a gente fizer do jeito que a Mônica quer a gente vai longe Talvez a gente chegue até, não vou dizer ficar rico mas a gente tem uma vida estável mais confortável Então essas duas estufas elas estão realizando uns sonhos que eu tinha antes A estufa, as mudas de verduras e frutas e a irrigação Ela conseguiu graças a 2.400 reais que recebeu pelo Plano Brasil Sem Miséria executado pela EMATER no município Márcia foi beneficiada por essa política pública com mais 39 famílias de mostardas Tem essa parceria com a assistência social do município que foi quem nos forneceu a relação de inscritos no Cade Único com a renda que se enquadra dentro do perfil definido como público do Plano Brasil Sem Miséria O retorno que a Márcia sentiu desse projeto com a empolgação dela e com a busca também lá no escritório municipal da EMATER A gente conseguiu enquadrar ela, encaixar ela num outro programa que é o programa RS Biodiversidade que também tem um fomento à produção orgânica e foi quando a gente conseguiu desenvolver esse projeto da segunda estufa dela Márcia está colhendo o que plantou A oportunidade que ela recebeu fez com que mudasse a sua trajetória de vida em vários aspectos Eu me sinto muito satisfeita, muito contente com o trabalho que deu um resultado bastante positivo Então, mesmo a gente sabendo que trabalharia através desse projeto ou dentro da perspectiva do trabalho extensionista rural social que é o meu caso, com aspectos que estão para além da geração de renda e da questão econômica, a gente vê que as melhorias, elas transcenderam muito esses aspectos aqui porque todo um trabalho de incentivo à busca de informação e de acesso a direitos Elas possibilitaram, por exemplo, o acesso de uma das filhas à universidade que ela está estudando, a filha mais velha da Márcia está estudando cursando educação no campo na URGS, no campo no litoral onde ela recebe uma bolsa, ela já faz um estágio aqui na região e a nora da Márcia também está cursando Houve uma melhoria na questão da segurança alimentar e nutricional ou seja, não é uma questão de quantidade, mas a qualidade da alimentação da família ela melhorou bastante a questão da conscientização com relação ao tratamento de resíduos agora eles já estão projetando uma obra para tratamento da água utilizada na residência e a questão também da própria juventude então o envolvimento, a Márcia tem bastante filhos eles estão aprendendo um novo ofício que é lidar com as plantas que é a produção agrícola de base ecológica então eles também estão ocupando o tempo livre que são estudantes ainda na escola eles também colaboram e tem uma integração familiar os irmãos todos se reúnem, eles trabalham juntos e aí então eles têm essa oportunidade dessa vivência e de ver como esse trabalho conjunto, coletivo, familiar está tendo um resultado e trazendo benefícios para toda a unidade familiar assim como para a vizinhança também Márcia, e depois que vocês colocaram a estufa como é que ficou a comida da família? Ficou uma comida mais saudável as crianças não tinham o hábito de comer verdura nem alface hoje eles já comem bastante verdura comem bastante alface porque antigamente a gente comprava era tudo mais dificultoso hoje a gente tem produzido para eles virem arrancar e comer e aí eles pegaram por hábito comer mais alimentos verdes mais saudáveis e não ter nenhum tipo de veneno Márcia, e quantos remedinhos a gente tem aí? Aqui hoje eu só tomo dois mas eu tomava sete qualidades de remédios por dia eu era depressiva e com a estufa eu comecei a trabalhar com a estufa e a minha depressão começou a diminuir e hoje eu só tomo dois remédios que é o da pressão e o da diabetes Então com a próxima estufa não vai ter mais nada daqui a uns dias? Quero ver se eu paro com o da pressão e o da diabetes Além dessa luz que se acendeu em seu caminho Márcia investiu o dinheiro que recebeu com a venda dos hortigrangeiros Ela comprou alguns eletrodomésticos e um computador E sabem pra quê? A gente vende através do Facebook que é uma rede social que eu coloco aqui o meu produto coloco as fotos e as pessoas comentam e perguntam se a gente está vendendo aí o que eu faço? Eu coloco o telefone e o endereço da minha filha que mora em Mostardas e eles ligam pra ela e eu levo o produto pra eles através de ônibus, carro e eu vou entregando meus produtos assim através da rede social a gente consegue vender mostrar mais o produto orgânico da gente porque isso aqui é um meio de comunicação hoje quem tem o Facebook, tem o WhatsApp hoje pouco usa o telefone então aqui a gente consegue mostrar o produto que a gente tem E pra que mais vocês usam a internet aqui na tua casa? Eu particularmente, eu e meu esposo a gente usa pra comprar as pessoas colocam as coisas pra vender e a gente quando tem um dinheirinho sobrando a gente compra a gente comprou o computador com os filhos que a gente não tinha compramos a panificadora e o juicer então através da rede social a gente consegue comprar e vender esse dinheiro da venda eu uso pra pagar luz eu compro mudas e o que sobra a gente investe em casa eu ajudo meu marido na alimentação e agora a gente tá fazendo mais uma estufa com essa outra estufa eu pretendo chegar num aviário que é um dos meus sonhos que é um aviário agora e mais pro futuro um carrinho pra mim poder pegar o meu produto e vender E na Ciasa de Porto Alegre as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do morango comercializado a 15 reais com aumento de 11,11% e no preço do quilo da manga vendido a 4 reais com elevação de 6,67% já as maiores baixas ocorreram no preço da unidade de brócolis comercializada a 1,67 reais com queda de 33,20% e no preço do quilo de chuchu vendido a 0,85 reais com redução de 32% E no próximo bloco a gente continua lá em Mostardas para aprender a fazer a feijoada da Márcia A gente já volta e no próximo bloco a gente já volta 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 a gente já volta